Olá, eu sou o José Antônio Conte e a partir de agora apresento aqui no seu canal legislativo o Assembleia, a entrevista que vai destacar o perfil parlamentar. Vamos fazer um raio-x, vamos conversar com os deputados eleitos, vamos apresentar os novos parlamentares, aqueles que serão responsáveis pelas mudanças que deverão acontecer nos próximos quatro anos aqui na Assembleia Legislativa. Começamos com Pedro Ruas, olha eu sempre imaginei que o senhor não viesse para cá, afinal de contas tem uma história de pelo menos 20 anos na Câmara de Vereadores. Bom, está mudando de canal, né? Da TV Câmara para TV Assembleia, essa aqui com a abrangência estadual. Seja bem-vindo, como é que foi a eleição? Olha Conte, primeiro, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui, tanto na Assembleia quanto no teu programa, programa comandado por ti. Tu tens razão, eu tive com este mandato que estou cumprindo, é o meu quinto mandato na Câmara Municipal em Porto Alegre, eles não são seguidos, são alternados e sou o mais votado da cidade, é uma situação que me deixou com muita alegria e, acima de tudo, o nosso partido, o PSOL, que eu presido no Estado, é muito orgulhoso dessa nossa situação. Tive a honra também de formar com a Fernanda Melchiona, a vereadora, a primeira bancada da história do PSOL na Câmara Municipal da Capital. E agora, também, com muita honra, muito orgulho e muita responsabilidade, obviamente, formar aqui a primeira bancada da história do PSOL na Assembleia Legislativa. Então, é um momento especial, do ponto de vista partidário e do ponto de vista pessoal também, porque é um, para mim, um motivo, assim, que eu repito, reitero, de poder, ao mesmo tempo, celebrar e pensar e projetar novos compromissos, novas formas de atuação, porque para nós, do PSOL, e eu digo isso agora por mim e pelos militantes que eu represento nesse momento, o mandato continha um instrumento de luta, não é parte de uma carreira? É um instrumento de luta. E nós fizemos em Porto Alegre, eu e a Fernanda Melchiona, claro que o nosso limite, como parlamentares, era a capital, né? E é a capital. Por opção, inclusive, né? Sim, por opção. Mas, nós fizemos política no Estado inteiro. E houve um determinado momento em que, nacionalmente, se concluiu que nós deveríamos buscar outros espaços possíveis, né? E a Assembleia Legislativa era um espaço possível e necessário. Vou dar um exemplo do que que poderia fazer uma diferença enorme. As pessoas acompanharam e sabem que eu fui, como advogado, o autor da primeira ação importante nesse caso, que conseguiu reduzir judicialmente as tarifas de ônibus em Porto Alegre. Nessa ação, além de mim... Uma ação corajosa, por sinal, inédita e que terminou sendo adotada em várias localidades. Exatamente. Além de mim, como autor, havia a Fernanda Melchiona, Roberto Robana e a Luciana Genro. Éramos quatro autores. Bem, esta ação, claro que valia apenas para Porto Alegre, mas ela deixou Porto Alegre como referência. Porto Alegre foi, inclusive, o início dos movimentos maiores de junho em todo o Brasil. Isso foi em abril. Agora, é importante quantas pessoas saberem que há nove anos eu já vinha tentando isso. Essa própria ação de 2013, ela era de 2011. E foi o povo na rua, em março e abril, em Porto Alegre, que nos levou a essa vitória também. Foi na hora certa. Na hora certa. Não era antes, era agora. Exatamente. Aí, o que acontece? Bem, a gente ficou com muito orgulho. São Paulo tinha faixas. Vamos repetir Porto Alegre. Rio de Janeiro tinha faixas no mesmo sentido. Então, o que resulta daí? Eu sei que há problema de monopólio de empresas de transporte coletivo em Cachoeirinha, em Gravataí, em Canoas. Qual é o meu limite de atuação parlamentar? Porto Alegre. Bem, então, isso foi um dos dados que nos levou a buscar, né? Ter uma cadeira. Estou dando apenas um exemplo. Poderia dar outros. A luta contra a homofobia. Mas não foi só por isso. Direitos humanos. Exatamente. Poderia dar vários outros. Direitos humanos, a busca de memória, verdade e justiça em relação ao período da ditadura militar. Então, são N, digamos assim, movimentos sociais ou temas que precisam, que fazem, digamos assim, que exigem um mandato mais amplo. E o mandato da Assembleia Legislativa é exatamente o que nós buscavamos para esse momento e agradecemos, claro, a todo o povo gaúcho, a toda a militância do PSOL. Foram quantos mil votos? Foram 36.230, exatamente. Em todo o Estado? Em todo o Estado. Bem espalhado e estão focados em Porto Alegre? Bem espalhado, mas em Porto Alegre é a maior parte. 24 mil em Porto Alegre. Quanto tempo levou para o PSOL vir para a Assembleia? Dez anos. Dez anos. Foram dez anos. Ninguém imaginava. Até se dizia na época... São dez anos de partido. Esses loucos estão criando um novo partido. Imagina com o nome PSOL. Não era o que dizia? Partido Socialismo e Liberdade. Pois é. Agora nós vamos aprender, pelo menos nós vamos gravar o nome agora, né? Vamos ter que gravar, não tem outro jeito. Eu acho que essa ideia, quando tu colocas bem, porque havia muito ceticismo quanto à ideia da criação de um partido que fosse um partido de esquerda, assumidamente, que fosse um partido coerente, ou seja, não ficasse trocando de lado, pulando de galho em galho, que fosse um partido que respeitasse seus próprios princípios e respeitasse as posições da própria sociedade. Um partido que realmente não fizesse alianças apenas pelo poder, em troca de alguma vantagem. Então o desafio era enorme. Então, efetivamente, do ponto de vista, digamos, do cotidiano partidário no país, da nossa conjuntura realmente, parecia assim uma loucura, uma utopia. Fora da casinha. E não era. Estava ao nosso alcance. Com muita dificuldade fizemos o partido com essas características, nesses moldes. O nosso partido não faz alianças pragmáticas, só faz alianças programáticas, ideológicas. Tanto que agora, para este episódio de segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, quando terminou a eleição do primeiro turno, eu já anunciei como presidente estadual do partido e como deputado estadual eleito. Disse o seguinte, nós seremos oposição. Vença Tarso, vença Sartori, vença Sartori, vença Tarso. Independente do governador. O PSOL será oposição. Cumprindo com a sagrada missão de fiscalizar o governo. Exatamente. Por quê? Porque, até para usar uma expressão de junho de 2013, não nos representam. Eles não contemplam o programa, a ideologia, os princípios, os projetos do PSOL. Eu não estou colocando aqui, seria injusto, um sinal de igual entre Sartori e Tarso, Tarso e Sartori. Não é isso. Tanto que eles são aliados, no plano federal. Mas eu não estou colocando o sinal de igual, são pessoas diferentes, são projetos diferentes, eu sei. Agora, na relação deles com o PSOL, não nos contemplam, não nos representam. Então, nós teremos oposição. O que já é uma diferença grande de outros partidos, que para definir se ser uma situação ou oposição, vão negociar. Cargos, posições, vantagens. Nós não. Não é a posição ideológica, não é o programa, não são os compromissos que nos representam, nós somos oposição. E uma oposição que fiscaliza, que é dura, que é firme, que quer o bem do Rio Grande, que não tem temor algum de enfrentar poderosos. Essa é a linha do PSOL. E nós trazemos essa linha para a Assembleia Legislativa e ela já é conhecida. Então, aquilo que era uma utopia, um partido com essas características, existe. É o PSOL. Muito bem. Mas vai dar respaldo para o governo quando precisar também, quando for justo, né? Nunca, nunca houve uma ação justa de governo que não tivesse apoio do PSOL. Nós não somos uma oposição apenas por selo. Não. Nós somos oposição porque somos diferentes, pensamos diferente. No momento em que há algum projeto que beneficia a sociedade, disso já aconteceu na capital, nós apoiamos muitos projetos que eram do prefeito Fortunati ou do prefeito Fogaça anteriormente e que eram, bom, bem, nós éramos de oposição. Eu era, aliás, o líder da oposição, de toda a oposição da casa. E nós chegamos a votar a favor em alguns projetos que reconhecidamente tinham mérito. E outros tantos, obviamente que não. Então, não é uma questão assim, ó, voto contra porque não é o que... Não. Nós vamos examinar, debater, estudar. É que, via de regra, normalmente, os projetos executivos ou as ações do executivo eram diferentes do que pensávamos o mais correto. Mas, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, nós apoiamos. Sua campanha, deputado estadual, teve algum financiador? O que diz o Estatuto do PSOL, Conte? Uma ótima pergunta essa. Porque isso sempre nos permite esclarecer uma série de dados. Que as pessoas também, às vezes, veem a coisa como, né, pessoal radical, que não consegue ter diálogo aqui ou ali. Não, não é tanto assim. Ao contrário. Nós temos bastante diálogo com vários setores da sociedade e o que nós temos é lado. Eu vou responder a tua pergunta objetivamente. Nós temos é lado, nós temos é posição. Então, nós temos diálogo, sim, com adversários, inclusive, sempre, permanente. Eu gosto do diálogo. Agora nós temos posição. O que diz o Estatuto do PSOL para a gente responder bem objetivamente? Diz o seguinte, nacional, né? Nós não podemos receber nem em campanha, nem fora de campanha, qualquer tipo de auxílio de bancos, empreiteiras, concessionários do serviço público ou empresas multinacionais estrangeiras. Então, isso é vedado, é proibido. Nem em campanha, nem fora de campanha. Fora isso, pessoas físicas, mesmo pessoas jurídicas, nós tivemos apoio para a campanha do PSOL agora. Não posso dizer duas ou três empresas, mas dentro pelo menos de uma, do grupo Zafari. Contribuiu com vários partidos, contribuiu com o PSOL também. Não estava dentro das proibições. Quer dizer, isso é possível, sim, tanto é que ocorreu. Na maior parte, os apoios vêm de pessoas físicas. São pessoas com alguma condição ou mesmo com pouca, mas que querem contribuir para o partido e assim fizemos as nossas campanhas. Tanto da Luciana Genro, em nível nacional, quanto do Roberto Robaina, no plano estadual, agora em 2014. A minha, da Fernanda Melchior, do Jurandir Silva, enfim. Das pessoas que são um pouco mais conhecidas aí, foram todos os mesmos moldes. Foram todas dessa forma. Nós temos o estatuto, repito, partidário, mas o estatuto partidário não proíbe apoios todos. Ele dá o limite, coloca ali a proibição, repito. Bancos, empreiteiras, qualquer concessionário de serviço público, o que obviamente inclui empresas de transporte coletivo. O que não é tão simples assim. Que não pode receber nada disso e também, e nem deve, né? E também multinacionais estrangeiros. Pois é, qual é a sua relação agora com as empresas de transporte coletivo? Olha, francamente é péssima. É péssima. O senhor ficou marcado, evidentemente, por alguém que contrariou altos interesses. E aí, aquele que nos acompanha sabe muito bem do que foi feito. Se conseguiu frear, evitar um aumento de ônibus expressivo, provando que dá para continuar assim, né? Foi o que eu fiz. E consegui interromper esse aumento e ele já tinha sido, olha a conta que interessante, quando saiu a liminar da minha ação judicial, já tinha sido concedido o aumento. Ele estava em vigor. A tarifa era 2,85 e tinha passado para 3,5 em Porto Alegre. Doze dias de tarifa de 3,5 saiu a liminar. Aí todas as catracas tiveram que ser modificadas e passamos então para 2,85 de novo. Até hoje, mais de um ano depois, não chegou aos 3,5 ainda. Se não fosse aquela ação, hoje estaria em 3,40 tarifa em Porto Alegre. E aí vem uma pergunta. O que nós perdemos durante todo esse tempo? O que o usuário do transporte coletivo perdeu? São milhões. São milhões. São milhões. Mas justamente onde tem que ser subsidiado, onde tem apoio? As pessoas têm que ter facilidades para usar o transporte coletivo? Eu vou dar um dado. No nosso estudo, Condi, eu gosto muito desse tema, um tema da nossa especialização já, nossa do PSOL, estou dizendo. Nós analisávamos muito as planilhas, os estudos, a auditoria que o Tribunal de Contas fez. Eu vou dar um dado apenas. A taxa de lucro que era prevista para as empresas de ônibus em Porto Alegre. Não deve ser diferente de fora de Porto Alegre, mas eu analisei realmente Porto Alegre. É prevista em 6,72%. Qual era a taxa de lucro praticada realmente? Essa é a prevista. Possível. A praticada era de 17%, 18%, 19%, à exceção da Carris. Bem, isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo. Aí descobriu-se outra coisa fantástica. Quer dizer, a tarifa era aumentada em Porto Alegre com base na chamada frota reserva. A frota reserva era uma frota que não saía na rua. Então, se calculava o desgaste de um pneu que não rodou, de um banco onde ninguém sentou, de uma carroceria que não saiu da garagem, vai ser um deboche. É um assinte. E nós conseguimos mostrar tudo isso. E em mostrando tudo isso e aproveitando o trabalho extraordinário do Tribunal de Contas também nesta área, nós conseguimos mostrar para o judiciário que a tarifa não poderia ser elevada, porque aquele preço que já estava era o suficiente para remunerar tudo e ainda sobrava. Qual é a responsabilidade que tem os prefeitos nessa questão do transporte coletivo? Conte, do meu ponto de vista, é gigantesca. Porque o ato final é do prefeito. A sanção ao pedido de aumento é do prefeito. Quem homologa isso é o prefeito. E agora que o plano se estende, passa a ser estadual, quer dizer, não é só em Porto Alegre, não, nas outras cidades. Por isso que eu quero fazer exatamente esse trabalho. Uma das áreas, uma das áreas de atuação nossa forte será essa, do transporte coletivo. É natural que nós tenhamos ao longo dos anos um acúmulo de conhecimento nisso aí. Então, são muitos anos trabalhando com isso. Mas como tu disseste bem, não é apenas nessa área. Nós queremos muitas áreas atuar. Mas nesta aí, eu particularmente quero olhar também as empresas de transporte intermunicipal. Porque nós temos aí preços elevadíssimos. Olha, uma tarifa de ônibus intermunicipal hoje é cara. É cara. Por que que são sempre as mesmas concessionárias? É uma boa pergunta. Então, nós temos que dar uma olhada no trabalho, na atuação do Dyer, da Agergs. Como é que isso está ocorrendo? Eu recebi uma informação, ainda não está confirmada. É importante os telespectadores saberem que eu vou estudar esse tema. Recebi agora, nesses dias, uma denúncia assim. Que o trecho entre Porto Alegre e Santana do Livramento é mais ou menos assemelhado ao trecho entre a própria cidade de Santana Livramento e Montevidéu, capital do Uruguai. Bem, no trecho brasileiro, gaúcho, portanto, o preço é X da tarifa de ônibus. No trecho Santana de Livramento e Montevidéu é a metade. Por que que a parte interna... Por que que fora do país é a metade? Por que que aqui é tão caro? Então, são perguntas que as pessoas se fazem e não podem responder. Nós estamos querendo responder. Nós queremos as respostas. E se essas respostas não forem convincentes, os preços têm que mudar. E essas concessões, essas concessionárias, são perpétuas? O contrato é para a vida inteira? Por que que não se tem concorrência no transporte coletivo intermunicipal? Isso é um absurdo. É um monopólio. É um monopólio fora da lei. Que a Constituição Federal estabelece a necessidade, a necessidade de concorrência, de licitação para o transporte coletivo. Nós temos depois a lei 8666, a chamada Lei das Licitações, de 93, que reitera, repete os termos da Constituição Federal e explicita. Portanto, são empresas que atuam à margem da lei. Atuam à margem da lei. Porque tem lucros exorbitantes dentro de um sistema que não é o sistema que a lei prevê. Mas isso aí passa pelo Conselho Estatal de Tráfego do Brasil? Essa é a questão. Passa. Ou deveria passar? Ou deveria passar? Deveria passar. Sim, com certeza. E passa? Na verdade, é a impressão que tem que passa. Passa fácil. E como homologa? Eu, quando falei com convicção, era da licitação em relação às empresas que operam dentro dos municípios. Essas empresas que operam nas linhas intermunicipais, eu quero examinar melhor para ver que tipo de legislação específica, porque não era o caso de a gente atuar antes, porque era só Porto Alegre. Mas agora me interessa muito a legislação, Conte, que ampara uma atuação que eu já questiono desde logo. Porque, olha, nasci e me criei em Porto Alegre e, portanto, no nosso estado. E a relação do preço das tarifas intermunicipais com a capacidade salarial dos gaúchos nunca foi tão desproporcional. Nunca foi. É o nosso pior período. Até porque ficamos muito sem alternativa. Nós não temos mais os trens, que na nossa infância ainda tínhamos oportunidade de usar bastante. Nós não temos incentivo nenhum ao transporte hidroviário de passageiros. é muito precário, é muito pouco usado. Eu tenho lei nesse sentido em Porto Alegre, inclusive, que nunca foi cumprida. Então, isso é uma situação que nós examinaremos, sim, com lupa de quem quer resolver. O professor falou agora de uma lei que não foi cumprida. Tem algumas leis que a gente diz, bom, essa colou, essa pegou, essa funciona. Aquela lei, por exemplo, feita pela Assembleia Legislativa, o desconto do bom motorista. Foi uma lei que pegou, que funciona muito bem. Como é que o senhor vê a questão? Vale a pena fazer um projeto de lei e transformá-lo em lei para que ele depois não seja cumprido? Olha, eu acho que o legislador tem uma dupla função. É fazer o projeto e depois fazer cumprir a lei que ele conseguiu aprovar. Não é tão simples, mas tem que ter uma capacidade, eu acho, de mobilização da sociedade nesse sentido. Muitas vezes, eu sei que não é simples, mas eu acho que é parte da nossa obrigação exigir o cumprimento de uma legislação. Quando eu falei nessa do transporte hidroviário, na verdade, em parte, ela acabou sendo cumprida em função dos catamarãs, porque eu criei a possibilidade do transporte hidroviário de passageiros em Porto Alegre e eu não podia legislar para Guaíba. Os catamarãs foram um convênio em Guaíba-Porto Alegre. E eu quero que exista Porto Alegre e Porto Alegre, zona sul ao centro, centro-zona norte, enfim, que dá para fazer bem isso aí e desafogaria bastante. Eu fui muito boicotado desde aquele tempo, isso é de 89, exatamente pelas empresas de ônibus, que não admitiam o transporte hidroviário. Não admitiam. Elas estão sendo parcialmente vencidas e serão vencidas no tempo, porque isso é uma marcha que não tem como trancar. A sociedade vai avançar, mas cada ano, dois anos ou cinco anos que eles trancam, é mais lucro para eles. Pedágio público ou privado, já que tem que ter pedágio, né? Olha, eu sempre defendi o pedágio público. Público. Sempre defendi o pedágio público. DGR, portanto, ou não? Sim, mas com moldes assim, de eficácia, né? Não basta ser público, tem que ser eficaz, senão não justifica. Então tem que ser eficaz. Tem que ter rodovias em bom estado, tem que ter cuidado, tem que ter fiscalização. Porque o público pode ser, e muitas vezes é, e na nossa opinião deveria ser sempre, o exemplo. O exemplo. Eu recordo que eu estudava quando criança, com 11 anos, 12 anos, no Julinho, na nossa escola Júlio de Castilhos. E tinha muito orgulho, porque a gente andava todo de preto, assim, com um jota vermelho, assim, e era o colégio padrão do estado. Era a melhor escola do estado. E uma escola pública, estadual, é a melhor escola do estado, colégio padrão. Eu acho que isso é a referência de serviço público. Tem que buscar a excelência, os governos têm que buscar isso. Isso nos enche de satisfação, né? Eu estudei no Julinho, nos bons tempos do Julinho, né? Isso não tem preço, não é, deputado? Era ali, Conte, era um conceito, assim, estadual e nacional. A escola padrão do Rio Grande do Sul era o colégio Júlio de Castilhos. Era chamada, assim, escola padrão. Ou seja, era a referência. A referência, né? A referência. Eu acho que nós temos que buscar na área pública sempre sermos referência. Sempre. Porque é aí que está o interesse maior da sociedade. Que não é o do lucro, é o da educação. Ou não é o do lucro, é o do transporte. Ou não é o do lucro, é de uma prestação adequada de serviços. Isso é a referência. Isso é a excelência. Advogado trabalhista, o senhor continua exercendo essa atividade? Eu sou advogado, sou advogado trabalhista. O que eu tenho no meu escritório são colegas que atuam e trabalham, obviamente, muito mais que eu. Eu, praticamente, vou apenas às sextas-feiras ao escritório. Mas ainda vai. Mas ainda vou às sextas-feiras. Sextas à tarde, geralmente, eu vou. Como parece, o escritório. Um pouco eu examino as coisas, um pouco eu aprendo. Para não ficar totalmente desinformado das mudanças. Uma espécie de supervisor agora. Exatamente. Porque o tempo é impossível, não tem como conciliar. Legalmente, pode conciliar. O que não tem como é que a gente tem em termos de tempo. Está pronto para viajar para esse interior afora? Sim, sim, sim. Estou pronto para viajar. Essa é a grande diferença do mandato em Porto Alegre. A abrangência. É verdade. Mas como eu já vinha com a presidência estadual do partido, em alguns finais de semana, não em todos, claro, mas em alguns já fazia essas viagens. Mas estamos prontos, sim. Há demandas todas estaduais que nos interessam muito. Podemos estar à disposição. Não é só porque é a nossa obrigação. É a obrigação. Mas também porque nos importa poder atuar realmente e fazer alguma diferença. O senhor era do PDT. Fui 26 anos. Fui fundador. Fundador. Por que o senhor deixou o PDT? Fui fundador nacional, estadual e municipal. Que, aliás, ainda era PTB, perdemos a sigla, ficou o PDT depois. Desde o começo, né? Desde criança, eu sou de uma família brisolista. Desde... Brisolista ou trabalhista? Brizolista. Trabalhista como... Qual é a diferença? Como consequência. Eu acho que o brisolismo foi, digamos, um estágio mais avançado, mais à esquerda do trabalhismo. Se pegarmos, por exemplo, o grande episódio inesquecível e extraordinário episódio da legalidade, nós vamos ver que o brisolista estava muito à frente do seu tempo e do próprio trabalhismo. Então, o brisolismo, do meu ponto de vista, é, digamos, um estágio superior à esquerda do trabalhismo. E eu fui criado com pai e mãe brisolistas, tios brisolistas, avós brisolistas. E a minha grande satisfação, em 79, foi conhecer pessoalmente o doutor Brizola, quando ele voltou do exílio. Então, por óbvio, eu ficaria onde ele estivesse. E fiquei. Em 2004, quando ele faleceu, bem, para mim, não tinha mais sentido permanecer em algo que não tivesse o Brizola. O comando dele... Mudou tanto assim? Ah, sim. Modifica muito, né, Conte? E aí, coincidentemente, estava surgindo o PSOL. Então, logo em 2005, eu já fui para o PSOL. Ainda não era um partido legalizado. Estava na fase da coleta das assinaturas, da entrega, do exame. Só em setembro, 15 de setembro de 2005, em que o PSOL foi legalizado e eu já estava no partido. Porque era o grande projeto, exatamente, de um partido socialista, um partido coerente, um partido que buscava mudanças sociais verdadeiras, efetivas, que fizessem diferença. Ou seja, para mim, era e é o meu partido. Por isso que eu disse. Aquilo que parecia uma utopia, um sonho, digamos assim, longe da realidade, não. Existe. Claro que é o partido feito, Conte. É legal, o pessoal está chegando, né? De homens e mulheres e, portanto, sujeito a erros. Ninguém está dizendo que a gente não erra. Pelo contrário, nós, obviamente, sabemos o que é a falibilidade humana. Agora, nós somos bem-intencionados, fazemos balanços, fazemos autocríticas e lutamos muito. E nada nos... Até nada nos assusta. Tem até uma frase que a Heloísa Helena usava muito, que eu gosto dessa frase. Ela diz assim, nós somos um partido que não se rende. E não se vende. Isso é importante, faz diferença. É uma definição que, para mim... E alguns acrescentaram, por enquanto. Né, mas o por enquanto é falso. Para várias formulações, não? O por enquanto é falso. Por que é falso? Porque todos nós ali, nós temos também, nós temos muitos jovens. Muitos. A maior parte do pessoal, dos militantes, são jovens. E também nós somos muito fortes na juventude. Ou seja, o partido mais forte na juventude hoje no Estado é o PSOL. Mas também temos muitas pessoas experientes. Eu mesmo não quis ser, não quis continuar a ser secretário de Estado. Naquele famoso episódio de 2000, onde havia cinco secretários do PDT no governo Olívio. E só um saiu para cumprir a palavra com o Brizola, que fui eu. Os demais ficaram, incluindo a presidente Dilma Rousseff. Bem, a Luciana Genho, Roberto Roboel, a Luciana é filha do Tarso, que era ministro. E ela saiu do PT. Portanto, nós já tivemos oportunidade, já fomos testados. Nós poderíamos ter o poder. Poderíamos, sim. Mas nós preferimos ficar com a nossa coerência. Eu acho que a ideia, digamos assim, de que esses mais, com mais experiência, eu já não digo com mais idade, porque a Luciana é muito jovem, muito mais jovem que eu, mas com bastante experiência, possam passar para os mais novos, que, olha, nós já fomos testados, sim, e não é sempre que o poder compra, não. Há exceções. Nós temos que ser sempre a exceção. Muito bem. É importante. E vamos estar atentos a isso tudo, né? Idade, Pedro Rua? 58 anos. 58 anos. Chegando aos 58 anos da Assembleia Legislativa. Casado? Eu sou divorciado, já tenho uma nova companheira, a Esther. Tenho dois filhos, o Diego e o Pepe. Tenho uma neta, a Alice. Muito bem. Bem, assim nós apresentamos, teremos outras oportunidades de conversar, um dos eleitos, o deputado Pedro Ruas, do PSOL, aqui no perfil parlamentar, ele foi eleito com 36.230 votos. O perfil parlamentar abriu hoje a sessão dos eleitos, estamos apresentando, vamos conversar um a um com os novos parlamentares. Muito obrigado, disponha sempre, afinal o canal, o canal Legislativo é para parlamentar. O senhor vai vir aqui, daqui a pouco o senhor vai tomar conta do canal, com toda certeza, né? Muito obrigado, Corte, pela atenção. Muito obrigado, muito obrigado, amigo telespectador. Perfil parlamentar no Assembleia Entrevista. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho